Bom dia, meus amores! Bom dia! Então, para a aula de hoje, a tia trouxe o recurso pedagógico que com certeza vai estar ajudando mais ainda na leitura de vocês, tá bom? Então, temos aqui a escada da leitura. Aqui nós temos letra, sílaba, palavra, frase e texto. Vamos lá, só vocês! Leitura, sílaba, palavra, frase e texto. Ótimo! E nessa caixinha aqui, a tia trouxe alguns envelopes. Nesses envelopes nós vamos ter letra, sílaba, palavra, frase e texto. Então, vou chamar alguém aqui, vai escolher um envelope e vai estar mostrando para vocês e depois ela vai estar, essa pessoa que vem aqui, vai estar colocando num lugar adequado, tá bom? e aí, não, 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 não. Fé na ovo. Fala bem. Alegre. Fala. Tudo bem. Próximo. Adormeceu. Fala. Ótimo. Próximo. Próximo. Sim, vamos lá. A gente não passa. Vamos lá! É uma frase. Um dia. É, me, me, me.